Fabrício, boa noite, Cassiano e pessoal super educado. Fabrício, boa noite. A carteira não está muito inchada? Tem uma quantidade máxima de ativos que pretende ter? Enquanto tiver ativo bom, eu estou comprando. A carteira não está muito inchada, eu consigo dar conta de todos eles. A gente está fora os ativos do portfólio, a gente está na 45ª análise do trimestre. Então, aparentemente, eu consigo dar conta de olhar todos os ativos. Os ativos do canal tiveram análise no canal entregue uma semana depois da divulgação. Nesse trimestre agora, segundo trimestre, eu vou tentar matar todos os ativos do portfólio no final da temporada de entrega de balanço. Então, aparentemente, a maquininha aqui consegue dar conta. Então, enquanto eu conseguir analisar tudo que é ativo e saber o que eu estou fazendo, zero de problema. Essa ideia de que tem ativo demais, se a pessoa não consegue dar conta, eu super entendo. Mas aqui, para mim, não tem problema. A culpa na EMI é que o banco analisa 12 ativos por temporada. A gente está aqui batendo no 84, 85, sei lá quanto é que está aquilo ali, 82, talvez. Mas aqui o negócio é mais acelerado. Então, 35 ativos no portfólio, zero preocupado. Mais do que isso, o investimento é feito olhando um horizonte. Quando eu olho o horizonte, eu estou enchendo de ativo agora, que está num preço interessante, bem posicionado, e daqui a pouco eu vou começar a ver uma quantidade de ativos saindo do portfólio, certo? Então, assim, a ideia de temporalidade seria muito gostosinho se eu estivesse saindo dos ativos e entrando em outro, saindo dos ativos e entrando em outro. Só que as coisas na vida real não casam desse jeito, certo? De modo que a gente tende a inflar e aí emagrecer à medida que vai maturando. E aí inflar e emagrecer à medida que vai maturando. Se eu não faço esse movimento agora de começar a vislumbrar onde a melhor alocação de capital estaria agora para pensar no futuro, a hora que começar a esvaziar lá, o portfólio começa a enxugar, eu fico bem menos diversificado. E aí todo esse trabalho que eu estou fazendo agora, que vai gerar a diversificação bem positiva e bem tranquila no futuro próximo, não vai acontecer. Porque a hora que eu resolver de fato, ah, não, agora que saiu o ativo lá, agora eu vou começar a comprar, aí vai estar tudo com 50%, 100% acima do preço, certo? Como, por exemplo, a gente começa a ver agora, a galera falando de OceanPact. Ah, OceanPact, OceanPact, sim, a ponta mais barata está com 156% de lucro. Você está um pouquinho atrasado, mas eu entendo o movimento, dá para não inchar a carteira, porque o Barsi falou, tudo bem. Mas assim, você entende? A temporalidade não casa com o que ah, eu gostaria que fosse. Então assim, zero preocupado, eu consigo dar conta de mais uns 10 ativos no portfólio, pelo menos. Não penso em ter. Não vai entrando ativo no portfólio porque eu gostaria de ter mais. Vai entrando ativo no portfólio porque são ativos que fazem sentido e ponto, certo? É a Edux hoje, mais uma diversificação bem positiva, compondo uma participação ali vinculada ao setor de educação. Maravilha. É positivo, vai entrar, certo? Se começar a ter IPO e bateria de IPO, o que tiver de interessante vai entrar, certo? Eu consigo dar conta de uma cacetada de ativos. Como eu falei, 40 e tantos além do portfólio, que tem 35. Então, eu não estou provavelmente preocupado, certo? Vale pensar, quando se faz esse tipo de pergunta, e isso é um trabalho que a gente não faz muito. A gente não faz o que eu digo em geral. O Royal Wheel, o agente generalizado. As pessoas tendem a não fazer muito esse trabalho do quê? Quando eu pergunto, a carteira não está muito inchada, vale me perguntar, por que que estaria? Qual é o problema? Qual é o incômodo com a carteira com 35 ativos? Porque às vezes a gente pergunta isso, porque a gente ouviu alguém falando que o máximo de ativos é 20, mais do que isso não dá. E aí ninguém para para se perguntar o porquê. Porque o cara é o Joãozinho do não sei o quê. Que nem o Barsi. O Barsi falou que OceanPact é um lixo e tal. E ninguém para para se perguntar, por que que é um lixo? O que aconteceu? Qual é o problema? E a galera só toma aquilo como verdade. Então, se vale a pena se perguntar, qual é o motivo que eu acharia que uma carteira com 35 ativos está inchada? Vale a pena avaliar isso daí. Mas eu estou zero preocupado, dando conta. Enquanto eu estiver dando conta, está valendo.